Oi pessoal, hoje é festa do Pepe! É minha fantasia aniversário! O Pepe tá vendendo 4 anos! E o tema é... Patrulha Canina! Então vamos lá! Patrulha Canina! Uou, uou, uou! Patrulha Canina! Uou, uou, uou! Patrulha Canina! E a gente vai mostrar tudinho pra vocês! Vai ser muito legal! Então vamos lá! Patrulha Canina! Patrulha Canina! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.